Lote número do lote 2 ao lote 33, todos em propriedade do Banco BV, veículos recubrados de financiamento pelo Banco BV, haverá um acréscimo 130 reais para motos, 350 reais para veículos de passeio, vans e 700 reais para os caminhões e ônibus. Olha que beleza, o Onyx Lote 2 é leilão 2121, está na tela, 65 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais 65 eu tenho, a oferta online por enquanto, 65 mil reais eu tenho oferta e se ninguém mais eu vou vender, dou nenhuma, 65 mil reais eu tenho a oferta online e 6 eu tenho, pode cair um incremento para 500, 66 mil reais eu tenho oferta online, 66 eu tenho e se não mais eu vou vender, uma, 66 mil reais eu tenho oferta, a oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 66 mil reais, a oferta online é venda. Do lote 41 ao 44, todos os veículos de propriedade do Banco BV, voltando com os veículos do Banco BV, então portanto, haverá um acréscimo de 130 reais para motos, 350 reais para veículos de passeio, vans e 700 reais para os pesados. Lote número 41 na tela, Jack T40, 1920 em leilão, 44 mil reais eu tenho oferta, a oferta online por enquanto, quem dá mais 44 eu tenho, a oferta online não mais, 44 mil reais, 45 mil, 45 eu tenho oferta online, 6 eu tenho, 46 oferta, a oferta online por enquanto, não mais. 46 eu tenho oferta, 47 mil, 47 mil reais eu tenho oferta, 48 mil, 48 eu tenho oferta, oferta online por enquanto, não mais. 49 mil, 49 mil, 49 mil reais eu tenho oferta, 49 mil, 50 mil reais eu tenho oferta online por enquanto, não mais, 50 mil reais eu tenho oferta online por enquanto, não mais. 52 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 52 eu tenho E 3, 54 Cavaleiro de pé 54 é online Perdão, entrou a oferta online 54 mil reais A oferta é Online Desconsideram 54 mil reais a oferta Online por enquanto Quem dá mais 54 mil A oferta online por enquanto Não mais 54 mil reais Eu tenho a oferta Pois não senhor É lance ou o senhor está dizendo não para alguém Ah lance, ah tá 55 mil reais eu tenho E 6 56 mil reais eu tenho A oferta auditório por enquanto Quem dá mais 56 eu tenho A oferta por enquanto Não mais 56 mil reais A oferta, a oferta auditório Quem dá mais é o lote número 41 Na tela Jack T40 19, 20 Em leilão A oferta 56 mil reais eu tenho A oferta, a oferta auditório por enquanto Não mais 57 mil Online 57 mil reais a oferta online Pode que eu incremento para 500 Por favor 57 mil reais a oferta O incremento agora É de 500 em 500 57 mil reais eu tenho A oferta online 57 mil reais a oferta online Por enquanto Não mais 57 eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma 57 mil reais eu tenho a oferta A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 57 mil reais Amar a oferta online E se não mais É venda Lote número 52 HB20 Confort 18, 19 Em leilão 25 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais 25, 25 eu tenho A oferta 25 e 500 Eu tenho 26 e 500 27 mil e 500 28 e 500 29 mil 29 mil reais eu tenho A oferta e 500 30 mil e 500 online 31 online 31 mil e 2 e 500 32 e 500 Eu tenho a oferta auditória Quem dá mais 32 e 3 online 33 e 500 online 33 e 500 Oferta online por enquanto E 4 e 500 34 e 500 Eu tenho 35 mil online 35 oferta online por enquanto Não mais 35 e 500 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 36 mil 36 eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais 36 eu tenho A oferta A oferta online por enquanto Não mais 36 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais E 500 37 e 500 Eu tenho 37 mil e 500 Eu tenho E oito 38 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais Tô pegando o condicional Dole uma 38 mil reais eu tenho Oferta e 500 38 e 500 eu tenho Oferta auditório 39 e 500 eu tenho online 39 mil e 500 eu tenho Oferta, oferta online E se não mais, estou pegando o condicional Doriúma, 39 mil e 500 Eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais, 40 mil 40, 40 eu tenho Oferta auditório por enquanto 40 mil eu tenho E 500 online 40 mil e 500 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais, 40 mil e 500 eu tenho Oferta, oferta online por enquanto E se 41 mil 41 eu tenho Oferta auditório por enquanto 41 eu tenho 41 mil reais eu tenho Oferta, oferta auditório 41 mil reais eu tenho Oferta e vou vender Uma, 41 mil reais Eu tenho oferta, oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas e 41 mil reais A maior oferta E se não mais é venda Lote número 79 em leilão Fox Extreme 1819 Veículo sinistrado de média monta Recuperado de alagamento É submarino em leilão O longo que anda Olha lá, vem funcionando É de alagamento Fox Extreme 1819 em leilão 36 mil reais eu tenho Oferta por enquanto Oferta online E 500 37 mil 37 mil reais Oferta online por enquanto 37 e 500 37 mil e 500 eu tenho Online 37 mil e 500 eu tenho 38 38 mil reais Eu entro online 38 oferta online por enquanto Ó, vem com o manual 38 e 500 Comigo em plateia 38 e 500 eu tenho Por enquanto Fox É o lote número 79 em leilão Extreme 1819 Recuperado de alagamento 39 online 39 mil reais Oferta online 39 eu tenho 39 é uma oferta Por enquanto E vou vender Dole uma e 500 39 e 500 eu tenho O plateia Oferta por enquanto E vou vender Dole uma 39 e 500 eu tenho Por enquanto 39 e 500 Oferta E se não mais eu vou vender Dole duas 40 mil na primeira 40 mil reais Eu tenho por enquanto 40 e vou vender Dole uma 40 mil reais Eu tenho na primeira fileira E se não mais eu vou vender E 500 é no fundo 41 voltou 41 voltou E vou vender Dole uma 41 eu tenho na primeira fileira No casal E se não mais eu vou vender Dole duas É seu Não mais E 41 mil reais Comigo em plateia Sem ninguém mais Vendido No casal Lote número 97 Renomaster 19 e 20 Em leilão 77 mil reais Eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais 77 eu tenho Oferta 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 E 8 e 9 79 mil reais Eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais 79 eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 79 mil reais Eu tenho Oferta online Mesmo 79 eu tenho Oferta Por enquanto 79 mil reais Dou-lhe uma Estou aguardando Estou aguardando mesmo 79 mil reais Eu tenho Oferta Oferta online Por enquanto 80 mil 80 mil reais Eu tenho Oferta Oferta online E 1 81 mil reais Eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais Quem dá mais 81 mil reais Eu tenho Alomeza 82 Agora Quem dá mais 82 eu tenho Oferta online 83 Oferta online Quem dá mais 83 eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais O lote 97 na tela E no Master 19 e 20 Em Leilão Ah Manuel Rivas Está mandando Oferta 83 Eu tenho Oferta 83 Eu tenho Mesa 83 Eu tenho Pode vender Cai o incremento Para 500 Por favor Incremento Agora é de 500 Em 500 Tá Beleza 83 E 504 84 mil reais Eu tenho Oferta online 84 mil reais Eu tenho Oferta Oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dou-lhe uma 84 mil reais Eu tenho Oferta E se não mais Eu vou vender Dou-lhe duas E 84 mil reais A oferta Online É venda Dote Número 168 Toyota Corolla Cheia 19 e 19 Em leilão Saldo De enxante Partes Elétricas E mecânicas Por conta E risco De quem Comprar Submarino Japonês Toyota 60 mil Eu tenho De oferta Quem dá Mais 60 Eu tenho Oferta Online 61 Online Quem dá Mais 61 2 62 mil Eu tenho Oferta Oferta Online Por enquanto Não mais 63 mil Eu tenho E 4 64 mil A oferta Online Por enquanto Quem dá Mais 64 Eu tenho E 5 65 mil Eu tenho A oferta Online Por enquanto Não mais 65 Eu tenho A oferta 66 66 mil A oferta Online Por enquanto Não mais 67 mil A oferta Online Por enquanto Quem dá Mais 67 Eu tenho A oferta Oferta Online Não mais 67 mil Eu tenho É o lote 168, na tela. Toyota Corolla, achei, 19, 19, em leilão. 67 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto. E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma. 67 mil reais eu tenho, a oferta online. E se não mais eu vou vender, dou-lhe duas. E 67, e oito, 68 mil reais eu tenho e vou vender, dou-lhe uma. 68 mil reais eu tenho oferta, a oferta online. E 69 mil reais eu tenho e vou vender, dou-lhe uma. 69 mil reais eu tenho de oferta. E se não mais eu vou vender, dou-lhe duas. E 69 mil reais, a oferta online é venda. Outre número, 169, adios, 19, 20, em leilão. Saldo de enchente e partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar. 25 mil reais, abrimos o pregão. Quem confirma, 25 mil reais eu tenho. 25 mil e 500 eu tenho. 25 mil e 500 eu tenho. 26 mil, 26 oferta, oferta, oferta online por enquanto. Quem dá mais, 26 eu tenho. E 500, 26 e 500, 27 mil. 27 eu tenho oferta online por enquanto. Não mais, 27 mil e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. Quem dá mais, 27 e 500 eu tenho. A oferta, oferta online. 27 mil e 500 eu tenho. A oferta online é o lote, 169, na tela. Adios, 19, 20, em leilão. 28 mil reais e 500. 28 e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. Quem dá mais, 28 e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. 28 mil e 500 eu tenho. Obrigado. 28 e 500 eu tenho. 28 mil e 500 eu tenho. A oferta, oferta online por enquanto. Não mais, 28 e 500 eu tenho. E se não mais, estou pegando o condicional. Dole uma. 28 mil e 500 eu tenho. A oferta online. 29 mil. 29, 29, 29 eu tenho. A oferta, 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 oferta online. E 500, 29 mil e 500 eu tenho. 29 mil e 500 eu tenho. 29 mil e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. A oferta online por enquanto. Alô, mesa? Estou pegando o condicional. Dole uma. 30 mil eu posso vender. Quem confirma? 29 e 500 por enquanto. A oferta, 29 e 500 eu tenho. E se não mais, estou pegando o condicional. Dole uma. 29 mil e 500 eu tenho. 30 pediu, tocou, ganhou e vou vender. Uma. 30 mil reais eu tenho. A oferta online por enquanto. E se e 500, 30 mil e 500 eu tenho. Vou vender. Dole uma. 30 mil e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. E se não mais, eu vou vender. Dole duas. E 30 mil e 500 reais. A oferta online. É venda. Lote 172. Mobi tracking. Do 22, 22. Em leilão. Ô, louco. 23 mil reais eu tenho de oferta. Quem dá mais, 23 eu tenho. E quem andou. 23 e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. Quem dá mais, 23 e 500 eu tenho. A oferta online. Não mais, 23 e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. E se não mais, estou pegando o condicional. 24 mil reais eu tenho. A oferta online por enquanto. 24 e 500 eu tenho. 24 mil e 500 eu tenho. A oferta online. E se não mais, estou pegando o condicional. Dole uma. 24 mil e 500 eu tenho. A oferta, a oferta. 25 mil. 25, 25, 25 eu tenho. E quem andou. 25 mil e 500 eu tenho. A oferta online. 25 mil e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. E se não mais estou pegando o condicional Dá-lhe uma R$25,000 Eu tenho Oferta online por enquanto 25.500 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional Dá-lhe duas, R$26,000 R$26,000 eu tenho de oferta R$26,000, R$26,000 Eu tenho Aferta online por enquanto R$26,000 eu tenho oferta online E se não mais estou pegando o condicional Dá-lhe uma R$26,000 Eu tenho oferta online, por enquanto, e se não mais, pode vender? Pode vender, né? Ô, louco. Eu vou vender, vinte e seis e quinhentos eu tenho e vou vender, dois e uma, vinte e seis e quinhentos eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, 27 mil reais eu tenho online, e se não mais eu vou vender, dois e uma, vinte e sete mil reais eu tenho e quinhentos, vinte e sete e quinhentos eu tenho, oferta online eu tenho e vou vender, dois e uma, vinte e sete mil e quinhentos eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, dois e vinte e sete mil e quinhentos, oferta online, é venda online, lote número cento e oitenta e sete em leilão, HRV Touring 1818, sinistro de pequena monta, sessenta e oito mil reais eu tenho de oferta, sessenta e oito eu tenho na HRV, sessenta e oito mil reais é online, a oferta de Santo André, sessenta e nove e setenta mil, setenta mil reais é de cotia, setenta e setenta e mil, e um, setenta e dois eu tenho, setenta e dois a oferta de Cariacica no Espírito Santo, setenta e dois eu tenho online, e quem dá mais, setenta e dois eu tenho, é pequena monta, setenta e dois eu tenho por enquanto, e três, setenta e três oferta online, setenta e três mil do Lima, quem dá mais, setenta e três mil reais eu tenho por enquanto, setenta e quatro e cinco, setenta e seis, setenta e seis mil reais eu tenho por enquanto, setenta e sete, setenta e sete mil reais eu tenho de Limeira, setenta e sete mil reais eu tenho na HRV, E se não mais eu vou vender Do Luma, 78 mil Eu tenho 78, não, 77 online 78 Olha lá, faz o favor, desconsidera mil aí do nosso amigo de Limeira Que ele mandou lança em cima dele mesmo Muito obrigado, 77 é de Limeira a oferta Pode cair em incremento para 500 O incremento agora é de 500 e 500 77 mil reais a oferta de Limeira Eu vou vender Do Luma, é o lote 187 77 mil reais eu tenho a oferta online 8, 78 e 500 agora 78 e 500 é de Cotia 78 e 500 eu tenho e vou vender Do Luma, 78 e 500 é 89 79 eu tenho e vou vender Do Luma, 79 mil reais a oferta online 79, e se não mais eu vou vender E 500, 79 e 500 Do Luma, Belzonte 79 e 500 é online E se não mais eu vou vender 80 mil Do Luma, Limeira mandando oferta 80 mil reais eu tenho online e vou vender Do Luma e 80 mil reais a oferta online E 500 agora, 80 mil e 500 Do Luma, 80 mil e 500 eu tenho de oferta A oferta online, e a oferta online Oferta online, oito e um, 71 mil reais 81 mil reais eu tenho a oferta 81 mil reais a oferta online E 500, dole uma 81 e 500 eu tenho online 81 e 500 online eu tenho e vou vender 82, dole uma 82 mil reais é online 82 eu tenho online e vou vender Dole duas E 82 e 500 82 e 500 Dole uma Pequena monta 82 e 500 eu tenho e vou vender Dole duas E 82 mil e 500 reais A oferta é online Vendido, lote número 191 O Onix 1.4 automático 17 e 18 em leilão Sinistro de média monta Recuperado de alagamento É submarino em leilão 37 mil reais eu tenho 38, 38 mil reais é online 38 mil reais online Eu tenho por enquanto e quem dá mais Onix 1.4 automático 17 e 18, 39 mil 39 mil reais eu tenho por enquanto 39, 39 mil reais é online E quem dá mais? É o lote 191 39 mil reais a oferta online por enquanto Recuperado de alagamento 39, 500, 40 mil 40, 40, 40 E vou vender do Luma 40 mil e 500 eu tenho online Vou vender do Luma 40 mil e 500 oferta online por enquanto 40 mil e 500 E se não mais eu vou vender Dole duas e 40 mil e 500 reais Online Vendido Tchau.